Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fomostos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um kit de ferramentas muito importante pra você ter aí na sua oficina. Então, se você ficou curioso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, eu tô aqui com esse kit de ferramentas. Eu considero bastante importante esse tipo de ferramenta aqui pra gente fazer pequenos trabalhos na oficina. Principalmente na área de motocicletas, tá? Alguns trabalhos mais delicados. Então, eu vou apresentar pra vocês aqui todos os modelos de chaves que a gente tem nesse kit. E logo logo vai estar disponível aqui na nossa loja pra você adquirir também com a gente, tranquilo? Só lembrando, se você quiser divulgar a sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal, tem um e-mail aqui na descrição do vídeo, onde você pode entrar em contato com a gente pra gente expor aqui a sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, eu vou começar aqui pela chave catraca. Ela trabalha pros dois lados. Aqui ela fica travada. Girei. Ela vai trabalhar pro outro lado. Mesma coisa. Travou. Girei mais um pouco. Então, ela é uma catraca pra você utilizar aqui com essas ferramentas que a gente tá mostrando aqui agora. Além disso, a gente tem esse cabo extensor pra você alcançar locais mais difíceis. Aqui também a gente tem esse apoio que gira pra você segurar aqui e girar a chave. Se você quiser usar a catraca também, muito eficiente. Isso aqui, pessoal, a gente não pode usar esse tipo de ferramenta aqui em chave pneumática, tá? Eu não recomendo, até porque ela é uma chave mais delicada. Então, o ideal é que você use ela manualmente mesmo aqui, ó. Pra aperto e desaperto de parafusos. Principalmente na parte da injeção eletrônica ou um painel, por exemplo. Você pode estar usando esse kit de ferramentas. Então, eu vou começar aqui pelas chaves Torx, tá? Tem diversas medidas aqui, ó. Torx é esse modelo parecido com essa estrela. A gente tem da 10 até a T40. Aqui na catraca a gente tem base magnética. Pra evitar da chave ficar caindo. Aqui a gente tem um sistema de travamento por esfera. Então, eu vou introduzir a chave aqui dentro, ó. Eu vou pressionar ela. E a esfera vai fazer aqui o seu papel de travar essa ferramenta aqui dentro do cabo extensor. Além da Torx, a gente tem também aqui o soquete sextavado. Em milímetros. A gente tem aqui da 5 até a 11. Todos encaixam tanto aqui na catraca. No cabo da catraca. Ou aqui na chave extensora. Então, todas essas ferramentas que eu vou mostrar aqui. Elas se encaixam perfeitamente em qualquer um dos dois que a gente resolveu usar. Além disso, a gente tem aqui um kit de soquete também sextavado. Em polegadas. Vai dar 3,16 até a 7,16. Você pode estar utilizando. Moto praticamente não tem esse tipo de parafuso. Mas, vem no kit. E uma hora você pode acabar precisando deles. Aqui a gente tem um misto de Philips e Fenda. E também a Torx. A gente tem duas de cada um. A gente tem as duas Fendas menores. Tem as Philips. E tem também as duas Torx aqui. T15 e T20. Inclusive, tem elas aqui também. Nesse outro paint. A gente encontra elas também. Aqui a gente tem o kit de Fenda. Da 3 até a 7. E o bom disso aqui, pessoal, é que é flexível. É uma borracha. Para você manter todas elas assim. Para evitar de perder. Porque isso aqui perde com facilidade. E logo, logo, se não tiver esse paint para você colocar elas. Logo, logo, você pode acabar perdendo algumas delas. Aqui a gente tem a chave Allen. Ou chave hexagonal. Como muita gente fala. Tem da 2mm até a 6mm. Também com paint de borracha. Para você estar guardando. Aqui a gente tem o kit de Philips. Então tem várias medidas de chave Philips aqui. Isso aqui é para você trabalhar com painel. Juntamente com a chave Torx. É muito importante para você ter isso aqui. Eu recomendo, pessoal, você não usar isso aqui o tempo todo. Você vai fazer um trabalho mais delicado. Um painel, por exemplo. Um sistema de injeção eletrônica. Onde eu requer uma precisão maior. Você vai utilizar essas ferramentas para esse tipo de trabalho. Se você for usar isso aqui para bater. Para dar choque em parafuso. Infelizmente isso aqui não foi feito para isso. Isso aqui é para um trabalho mais delicado. Mas funciona muito bem. E aqui a gente tem esse modelo aqui. Parecido com a Philips. Só porque ela tem esse diferencial aqui. Então se você for observar. Aqui dentro. Não sei se vai dar para ver. A gente tem um outro lado aqui. Enquanto a Philips. Ela é dessa forma aqui. Deixa eu ver se vai conseguir focar. Vou tirar um aqui. Para a gente comparar a diferença dela com essa pós-drive. 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 Que é esse modelo aqui. Então vocês vão ver a diferença aqui agora. Ela tem um outro lado. Então a ponta dela aqui é um pouquinho diferente. O encaixe também é diferente. Isso aqui é raro você encontrar em motocicletas. Mas vem no kit também. Então é importante você ter essa ferramenta aqui também. Aí na sua oficina. Beleza pessoal. Então deixei aqui. Mostrei aqui os modelos de chave. De chaves que a gente tem. O kit acompanha tudo isso aqui. Então são os soquetes sextavados em milímetros. Soquete sextavado em polegada. As ponteiras Philips. Ponteira Torx. Aqui um misto de Philips, fenda e torx. Aqui a gente tem as fendas. Aqui a sextavada. Ou Allen. Como muita gente fala. E aqui as pós-drive. Ou pós-drive. Como muita gente conhece também. Esse modelinho é um pouquinho diferente. Ele é bem parecido com a Philips. Mas a gente tem. Entre os quatro lados aqui. A gente tem uma outra. É uma outra garra. Outra quina. Vamos dizer assim. Para usar aí em alguns tipos de parafuso. Então. Pode ter aí também. Que uma hora você pode acabar precisando. E o kit também acompanha. Essa. Barra extensora. A catraca. Reversa. Para me girar. Ela é só mudar aqui. E também ela trabalha na parte fixa. Então ela não gira para lado nenhum. Tranquilo pessoal. Então é isso. E se você quiser divulgar o seu produto. Ou sua marca. Aqui no nosso canal. O e-mail está aqui embaixo. Para você entrar em contato com a gente. Tá bom? Um grande abraço. E eu te aguardo no próximo vídeo. Se Deus quiser. E eu te aguardo. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.